Hoje vamos falar sobre pele oleosa. Isso incomoda tantas pessoas, mas tem jeito de controlar. O importante é a gente entender o porquê a pele fica oleosa. Então é isso que eu vou explicar agora. Já se inscreve no canal, deixe o seu gostei, comenta lá nos comentários as suas dúvidas, se você gostou desse tema, se eu falei alguma coisa interessante e assiste até o final do vídeo. A pele oleosa recebe esse nome devido a grande produção de sebo, que é óleo mesmo. Pelas glândulas sebáceas. Essa condição de pele oleosa se torna mais comum depois da adolescência e também em jovens, porque aí a gente tem um aumento da testosterona, que é um hormônio que está presente no organismo e que aumenta a produção das glândulas sebáceas. Quais são as características da pele oleosa para que você possa olhar aí no espelho e tentar identificar em casa? Primeira coisa, a sensação pegajosa. Você lava o rosto de manhã e ao longo do dia já tem aquela sensação de que não está legal. Além disso, o brilho intenso, é muito comum você se olhar e ver o seu rosto brilhando. Tendência à formação de acne, cravos e as temidas espinhas. E a presença de poros dilatados, a pele bem irregular. Você consegue ver vários buraquinhos ao longo de toda a pele. Além do efeito hormonal que eu comentei, alguns fatores podem levar à formação de uma pele oleosa. Já te conto agora. Lavar o rosto muitas vezes ao dia pode ocasionar um efeito rebote. Limpar a pele, fazer higiene na sua casa com as mãos sujas. Usar água quente para lavar o rosto. Faltar hidratação na pele. A poluição, alimentos gordurosos. Grande exposição ao sol. E até usar um cosmético que não é indicado para o seu tipo de pele. E se você, enquanto eu estou falando, já super se identificou com essa condição de pele oleosa, anota aí os produtos que não podem faltar na sua necessaire. Um bom gel de limpeza. Também um hidratante específico para pele oleosa. Um spray de zinco. Uma solução micelar. Produtos específicos para tratamento anti-acne. E um protetor solar com toque seco, efeito mate e uma formulação livre de óleo. Uma pele oleosa pode ser tão bonita quanto todas as outras. Só requer um pouquinho mais de cuidado. Um beijo e até a semana que vem.